Mas vamos mudar de assunto, vamos falar agora de Campo Grande, da nossa cidade morena. Vamos até a capital do estado falar com ele, que tem o nome mais bonito do planeta Terra. Meu xará, Fernandão, Fernando de Carvalho, direto de Campo Grande. O que você me conta de hoje, xará? Bom dia, Fernando. Bom dia aos telespectadores do Três Lagoas. Tenho que concordar com você, que é o nome mais lindo, o nome de príncipe, né? Mas aqui na capital está ocorrendo o júri do assassinato do estudante Matheus Xavier, em que foi assassinado em 2019. É considerado o júri da década, por causa que mexe com toda a estrutura aqui de Campo Grande. Os réus são Jamil Namifilho, Ládeninho Solmedo e Marcelo Rios. Só para dar uma ambientada, Matheus Xavier tinha apenas 19 anos e foi assassinado por ao menos 7 tiros, de AK-47, em 9 de abril de 2019. E cinco meses após o assassinato, foi deflagrada a Operação Obertá, pelo Ministério Público e pelo GAEGO. Essa operação visava saber das execuções que estavam ocorrendo aqui na capital, de grosso calibre, com armas de grosso calibre. Em 2018, um ano antes do assassinato do Matheus Xavier, foi assassinado em plena luz do dia, aqui no centro da capital, o chefe de segurança da Assembleia Legislativa. E logo após essa morte, houve mais duas mortes por armas de grosso calibre. E depois houve a morte do Matheus Xavier. Como eu disse, o Celso Jamil Namifilho, Ládeninho Solmedo e Marcelo Rios. Jamil Namifilho e Marcelo Rios estavam presos na Penitenciária Federal de Mossoró e foram trazidos para cá, para o júri. Então tem um forte esquema de segurança no fórum aqui da capital, com policiais penais federais, policiais federais, policiais militares, para garantir esse júri. O júri tem a previsão de acontecer nessa semana inteira, cinco dias de júri, que serão ouvidas 16 testemunhas. São mais de 15 mil folhas de processo. Estava lá quando começou o júri, agora pela manhã, lá no fórum. Então o clima é de muita expectativa. Mas como eu disse, esse grupo criminoso agia como se fosse mais ou menos que os donos de Mato Grosso do Sul. Tanto que em conversas captadas pelos policiais, eles falam que de picolezeiro a governador seria a maior matança de Mato Grosso do Sul. Então tem muita expectativa na capital. Até porque o primeiro júri era para ter acontecido em 2021, então foi adiado três vezes. Então muita expectativa. E por isso é isso aí, por aqui em Campo Grande. Obrigado, Fernando. Realmente é uma notícia que nos chama bastante atenção. Com certeza toda a sociedade civil organizada, os juristas também do nosso Estado, os advogados, juízes também estão de olho para saber do desdobramento desse júri popular. As pessoas que foram convocadas para esse júri têm em suas mãos um caso muito sério, que houve uma comoção nacional. E a gente aguarda o desdobramento dessas informações aí. Acredito que só teremos informações finais depois desse... Você disse mais de 16 pessoas que serão ouvidas, né? Então com certeza serão vários e vários dias até que todos sejam ouvidos, até que esse júri tome uma decisão. E, Fernando, a justiça, ela tarda, mas ela não falha. Como você bem disse, foi reagendado algumas vezes, né? Mas o ilícito foi cometido. Vidas se perderam. Como você disse aí, essa milícia, ela comandava aqui, queria mandar, queria ser dona do Estado de Mato Grosso do Sul, mas a justiça está aí, a justiça trabalhou, a justiça prendeu, e agora a gente vai saber o desdobramento, né? Quantos anos serão decididos, arbitrados aí, ao final desse júri. Obrigado pelas informações. Para finalizar, você tem mais alguma notícia? Como é que está o clima por aí? Está bem aberto, Fernando. Será 24 graus. O sol está aparecendo aqui em Campo Grande. O frio já se esvaiu aqui na capital. O final de semana foi bastante frio e lento, mas o sol já está ensolarando aqui a capital morena. Maravilha. Obrigado, Fernando de Carvalho, direto de Campo Grande, com as notícias, as informações.